Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais como eu fiz algo algo na verdade não, fiz três coisas para gerar muitas vendas como afiliado quando eu era iniciante se você seguir esses passos, tenha certeza que você vai ter resultados como afiliado é só você seguir e colocar em prática tudo que eu falar aqui para você, tá? bom, então é algo muito complexo assim que eu falo, que as pessoas acham que tem que fazer no marketing digital na verdade não é bem assim que você tem que começar como afiliado, algo muito complexo marketing digital parece algo muito complexo, no início eu pensava que era isso e muitas pessoas pensam dessa forma que se você começar com algo muito mirabolante um funil grande aí, um monte de coisas, você consegue vender muito como afiliado na verdade quando você é iniciante você não precisa disso o que você precisa é apenas a simplicidade do seu negócio online vou explicar um pouquinho mais nesse vídeo aí, mostrando a tela do meu computador na verdade eu estava já de saído, eu estava indo para a academia agora e eu falei assim, não, vou gravar um vídeo aí para a galera porque hoje não gravei um vídeo vou colocar em dia aí o meu vídeo e vou mostrar o conteúdo para a galera nem que seja algo assim que veio na minha mente agora porque até mesmo uma pessoa veio falar comigo no WhatsApp e eu quero deixar esse áudio aí para você e assim você pode ouvir esse áudio um pouquinho, vou deixar aí na tela do computador beleza Diogo, tranquilo, então esse é o seu vídeo aqui no YouTube então eu estou iniciando agora Diogo, eu já comprei uns três cursos, sabe inclusive um eu estou terminando, mas até agora nada porque o pessoal faz os cursos, sabe, mas não mostra o ouro essa é a realidade, eu queria ver com vocês, se você tem realmente um treinamento mas tem que ser direto mesmo e eu ouvi falar o seguinte, que não adianta, o pessoal fica encaminhando para Facebook na verdade não tem nada a ver, sabe, blog, um negócio que vende mesmo no YouTube e você não tem esse treinamento, como postar, fazer vídeo, como colocar o link lá dentro mas assim, que seja bem direto mesmo do YouTube você tem algum treinamento assim que realmente eu consiga fazer venda, Diogo obrigado, aguardo Bom, como você viu, ele falou sobre algumas estratégias de YouTube como pode estar trabalhando, qual a melhor plataforma e eu vou falar aqui para você, algumas dicas de como você iniciar e fazer muitas vendas como afiliado e também depois eu vou falar sobre a minha plataforma que eu comecei como iniciante, como afiliado dentro do Marketing Digital então, a primeira coisa seria você começar com simplicidade isso mesmo, você não precisa começar com algo muito mirabolante apenas comece de forma muito simples e com consistência então, até mesmo eu vou colocar aqui, ó, consistência consistência dessa forma, você tem que fazer uma forma mais simples porém, com continuidade, com consistência no seu negócio online se você começou com um blog faça um artigo por dia ou dois, às vezes, né eu sei que é um pouco difícil quando você está trabalhando eu comecei quando eu estava trabalhando em uma empresa só que eu tinha muita vontade de ter meu negócio próprio então, eu fiz com consistência todos os dias eu gravava vídeo, editava, subia no meu canal como você já me acompanha, não sabe dessa minha história e eu comecei a criar diversos vídeos em um dia na verdade, dois vídeos por dia também, quando eu estava iniciando e até mesmo, até eu notei aqui que no livro Startup & Chuta ele ensina sobre o MPV que é o produto mínimo viável, na verdade, na nossa língua que seria você apenas começar com o mínimo possível que você tenha você não precisa ter dinheiro tem muita gente que vai falar assim eu preciso ter muito dinheiro para começar um negócio eu preciso ter conhecimento, eu preciso fazer um curso não, apenas comece porque você dando o seu primeiro passo começando o seu negócio é assim que você começa do chão até o teto um prédio, ele não começa do teto para baixo ele começa do chão mesmo ele começa construindo aos poucos começa construindo o seu alicerce primeiro, na verdade, faz a terraplanagem e depois começa a colocar os alicerces e assim vai crescendo então, o marketing digital o marketing de afiliados você pode começar dessa forma lá de baixo e assim você vai crescendo e como eu falei não precisa ser uma coisa muito complexa claro que quando o seu negócio vai tornando tomando uma proporção muito maior vai começar a ter um pouco mais de complexidade porém, se você começar do início não precisa ter essa complexidade então, ou seja, começar simples e depois o seu negócio vai crescendo e a segunda forma seria a segunda dica, no caso seria você focar no tráfego o seu negócio precisa de público se você não tem tráfego o seu negócio não respira o oxigênio do seu negócio é o tráfego sem ele, você não sobrevive sempre falo aqui nos meus vídeos então, até mesmo serei um pouco ousado que o tráfego é igual a dinheiro se você não tem tráfego você não vai ter vendas você não vai gerar renda para o seu negócio então você precisa saber sobre tráfego eu vou dar aqui algumas dicas não vou explicar sobre tráfego não vou falar como você faz vou falar apenas das plataformas que você pode procurar e fazer tráfego bom, uma das coisas é o tráfego pago que seria o Google Ads o Facebook Ads e o Bing Ads tem outro, o Tabula diversas outras formas de você criar tráfego só que essas aqui são as principais bom, e o tráfego orgânico eu digo gratuito mas não gosto de falar muito gratuito porque você gasta o seu tempo e o seu tempo é dinheiro então, na verdade eu falo tráfego orgânico que é um pouco mais fácil você criar você não precisa investir para você adquirir esse tráfego e até mesmo é um tráfego um pouco mais qualificado porque você atrai as pessoas que realmente querem determinados assuntos por exemplo, a pessoa que queira emagrecer uma gestante, no caso na verdade uma mulher que teve um filho pós-parto depois ela quer emagrecer ela vai procurar lá no Google como emagrecer pós-parto porque é exatamente o que ela está procurando então não tem como você como posso falar você jogar um anúncio na cara da pessoa através do tráfego pago que você aplica dinheiro e o anúncio é jogado praticamente na cara dela diferente do tráfego orgânico que você, a pessoa procura esse assunto e te acha no Google e depois ela vai comprar o seu produto então ela está buscando isso e você pode estar divulgando através do YouTube Instagram, mini site, blog e o Facebook o Facebook pessoal eu tenho um pouquinho assim antigamente ele era bom no tráfego orgânico só que o Facebook ele anda um pouquinho mudando as suas políticas sobre tráfego para afiliados então é um pouquinho difícil você criar porém não é impossível claro que você pode criar mas é um pouquinho difícil o terceiro passo a terceira dica seria você reter tráfego então não adianta você conseguir um tráfego e depois você deixar ele ir embora é uma das formas não adianta nada porque você investiu tempo ou até mesmo dinheiro para você atrair tráfego e depois deixar ele ir embora então o que você tem que fazer é que essa pessoa que veio para a sua plataforma sendo blog, YouTube qualquer outra plataforma você tem que reter essa pessoa o máximo possível porque é isso que você vai conseguir ter vendas todos os dias como afiliado então também é importante você fazer essa chamada de ação muitas pessoas erram eu fiz um teste eu fiz alguns vídeos aí sem fazer nenhuma chamada de ação e eu percebi que as pessoas não faziam o que eu falava no caso porque eu não fazia a chamada de ação a partir do momento que eu fazia essa chamada de ação que é no caso clica no link abaixo se inscreva no canal visite o meu Instagram essas coisas a pessoa começou a agir mais então é dessa forma que você tem que fazer você tem que fazer chamada de ação então como você consegue reter esse tráfego é através de conteúdos para você reter que é no caso inscrever no canal no YouTube captura de e-mail Instagram fanpage grupos do Facebook blog então são essas formas que você consegue reter tráfego ou seja no caso em resumo seria você criar conteúdos de qualidade até vou notar aqui conteúdos de qualidade isso é importante porque você consegue focar reter essas pessoas essas pessoas vão focar na sua plataforma sendo alguma dessas que eu falei para você e ela vai querer ficar muito mais tempo nesse conteúdo que você vai reter hoje em dia eu falo muito bem de YouTube porque o YouTube é uma das melhores formas de você reter porque a pessoa gosta de ver vídeo se você está vendo esse vídeo até agora no caso se você não saiu nesse vídeo quer dizer que você gosta de assistir mais vídeos do que você ler um artigo do que você ler um e-mail que você está recebendo ou você entrar no Instagram você gosta muito mais de ver vídeos então isso é uma forma é uma na verdade é uma verdade é um fato que você gosta de ver muitos vídeos então é isso que você tem que fazer reter pessoas para assistir seus vídeos ou outras plataformas que eu falei para vocês bom então a quarta dica o quarto passo na verdade é um bônus que eu vou falar para você onde eu foquei a minha opinião que no caso quando comecei a trabalhar como afiliado eu foquei no YouTube muitas pessoas até mesmo você viu aí no áudio que eu mostrei no meu celular a pessoa falando para mim nossa muitas pessoas não revelam e na verdade eu sempre falo aqui no meu canal que o meu foco e uma das melhores formas de você começar é com o YouTube você tem que focar nessa plataforma essa plataforma traz muito tráfego qualificado e também organicamente sem você praticamente fazer nada digamos assim apenas você tem que criar conteúdos e as pessoas vêm até o seu canal até o seu vídeo e assim acabar comprando seu link de afiliado o seu produto que você acaba divulgando com determinadas estratégias então eu fiz todos esses passos acima que eu falei para você no meu canal no YouTube eu não tenho somente esse eu tenho vários canais no YouTube e você tem que apenas saber editar vídeos que é uma coisa muito fácil tem diversos vídeos aí no YouTube para você aprender a editar vídeos SEO para o YouTube ou seja, você tem que saber posicionar esses vídeos conteúdos infinitos que você consegue diversos conteúdos aí na internet mas depois eu vou falar para você e você saber um pouco mais de gatilhos mentais você falar sobre o CTA que é a Couch to Action ou você fazer uma chamada de ação que é falar para a pessoa clicar no link na descrição se inscrever no seu canal e dentre outros gatilhos mentais que depois você pode aprender enfim você tem que saber fazer um bom vídeo e para você conseguir saber sobre fazer um bom vídeo você tem que estudar então dessa forma você sabendo dessa forma fazer um bom vídeo você consegue fazer muitas vendas então bom se você gostou desse vídeo se você assistiu até o final quer dizer que você gostou então quer dizer que você queira aprender a vender muitos produtos como afiliado através de vídeos no YouTube é uma das melhores formas que eu falo para você eu bato o martelo eu falo assim pessoal foque em YouTube faça vídeos que você vai vender muito como afiliado e eu faço vendas todos os dias como afiliado então eu quero dar essa dica para você então para você que ficou até esse final desse vídeo eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa saber vender todos os dias como afiliado você virar um verdadeiro mestre mesmo e vender muitos muitos produtos todos os dias como afiliado então eu vou deixar um link aqui na descrição clica aí para você saber mais como você fazer vendas todos os dias isso aqui é um vídeo verdadeiro que eu falo para você saber mesmo vender todos os dias não é qualquer coisa que muitos falam você vai vender todos os dias como um blog pessoal a melhor forma atualmente é YouTube acredite nisso acredite no que eu estou falando muitos dos top afiliados fazem isso e alguns não revelam isso porque senão vai acabar saturando digamos assim então eu falo a verdade para vocês que é o YouTube que eu faço praticamente 90% da minha renda seria através de vídeos no YouTube se você acredita nisso clica no link abaixo na descrição se você não acredita nisso fecha aí o vídeo e continue na mesma sem fazer vendas todos os dias como afiliado mas se você acreditou na minha palavra clica no link na descrição e você vai saber como você fazer vendas todos os dias como afiliado então eu fico por aqui se você já gostou desse vídeo deixa o seu like aí embaixo e se você é a primeira vez que está assistindo meu vídeo ou você já assiste algumas vezes os meus vídeos no YouTube e não é inscrito no canal já se inscreva também no botãozinho vermelho aqui embaixo e também lembrando se inscreva com o ticando o sininho cinza ao lado porque assim você vai receber 100% dos vídeos das notificações que eu subo aqui no meu canal então eu fico por aqui um forte abraço Diogo Mitsuda fico com Deus tchau tchau tchau